e agora galera o dia para cuidar tampoucajava na rotinha hoje dia 10 de fevereiro de dois mil e vinte e quatro são sete cinquenta e três entrando no mato agora galera no mato agora já tinha fazido uns dias não tinha vindo mais vai morrer o que é que deus preparou para nós hoje né vamos dar uma rotinha hoje no mato e vamos ver o que é que sai sair alguma coisinha com a coisa daqui a pouco eu volto com vocês hoje tem sal pra galera viu pessoal daqui a pouco tô mandando sal pra vocês oi amiga galera tô por cá vai dar meia-noite parei agora para tomar um cafezinho até agora nada galera achei um suçadinho mas era de ontem pevinha tinha andado ontem e vamos ver o que é que dá daqui a pouco e aí tá cedo ainda 12 horas e aqui olha aí eu quero um cafézinho comecei aqui não gole Oi eu já cai concedi cair no mato e aí minha galera tem preço um cafézinho desse aqui ó e foguinho Tu é tudo O café gostoso Pessoal aproveitar já que eu estou aqui Tomando um cafezinho Desse foguinho Eu vou Vou mandar logo um salvo aí para o pessoal Mandar um salvo aí para Charles Charles Nipe Do sertão Charles Snipe do sertão Mandar um salvo também para Jacos Jacos Alves Equipe Calada à noite Snipe do mato Salvo também para o grupo Carrasco Salvo para o amigo caçador Do Ceará Salvo também para o Canal Caçador 4.5 Mandar um salvo também para o Mauro Caçador Salvo também para Carlinhos Lá em Sacos de Capibaribe E mandar um salvo também para Liel Tito Pronto pessoal Aí quando for no final do vídeo Aí eu mando mais Tem mais, tem muito Quando for no final do vídeo aqui Aí eu mando mais E aí Olha pessoal Botando aqui De novo São 3 e 4 da manhã Sinalizando a caçada aqui pessoal Eita Jesus Mais um nó para a história Eita Caçadinha deu zero pessoal Deu zero Saiu nada Pelo menos Pelo menos para onde eu andei Os fuçados que eu achei Foi tudo de ontem Os bichos andaram tudo ontem Aí eu vou terminar aqui De mandar um salvo para o pessoal É Salvo também para a nossa amiga Eduardo Souza Salvo para Snipe Caçar e Pesca O Matuto Caçador Salvo para você meu amigão Salvo também para Laércio Lá em Santa Cruz de Capibaribe Meu amigo César Salvo para você meu amigo Salvo para o meu amigo Caçador na área oficial Salvo para você meu parceiro Tamo junto viu O canal também Dia a dia da mulher Salvo para você Canal Pega e Solta Salvo também para o nosso amigo Gilmar Terra Bruta Salvo também para O canal Cangasso do Sertão Salvo também para o meu amigo Indião Caçador E Salvo também para receitas Antigas e muito mais Esse aí é o salvo pessoal Eu queria mandar para o pessoal aí Agradecer demais Vocês todas aí Que comentaram aí no canal Agradeço demais Eu seria Ô Suricato Você manda salvo Para quem pede não Eu mando para quem comenta no vídeo Quem comentou no vídeo No próximo vídeo Eu estou mandando salvo para vocês Beleza? Que Deus abençoe a cada um de vocês aí E até a próxima caçada E até a próxima caçada